Bom dia, quarta-feira, nove de fevereiro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre nós, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouco, no colo de Jesus e de Maria aqui do altar, 8 da manhã, ao vivo, espero vocês. Amém.